Oi! Bom dia! Como é que você está? Eu estou aqui no domingo e estou aqui para o vídeo de segunda-feira. Como é que você está? Eu sou Michelle Bain. Eu estou aqui, ontem eu vi publicações de Tatiana, Tatiana, Tatiana Dandley, é uma coisa dessa. E conta a história de uma moça que sei do top, 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 nasci carreira e conta como é que comecei a carreira de modelo de idade de 14, 13, 14 anos assim. Então, depois no comentário, essas coisas dos comentadores, o senhor mostra de como ela teve tudo que oportunidade para vir de como é e teve oportunidade de conhecer um senhor, um oleiro, que descobriu seu talento depois de promover. Aí ela disse essa reflexão, será que realmente é o oleiro que está por detrás de tudo o sucesso das moças? Ou será que para via, se não acreditar, está falando, hora que discípulo está pronto, mestre está acabando para aparecer? E eles expressam um bilba já na boca de um coach, nunca lembro, só o equino de concreto, que não mostra como é importante para não estar preparado para oportunidades de vida. Fabeia de quê? Fabeia de como a boca na pera, estou com uma oportunidade de chegar para começar a preparar para ela. Não é de que situação, não é de que alguém está trabalhando, não é de que tem isso, não é de que tem possibilidade de fazer formação fora. E se do outro, ora que está tendo nem bilhete a dia, nem passaporte. Ora, que aquela oportunidade bem tem, está contrário, se do nunca tem documentação em dia, então aquela oportunidade tem que passar para segundo alguém. E mais ou menos, o que a gente está falando na cabeça, é que a gente está fazendo o trabalho. A gente está falando, o jovem está falando, o ministro fazia tal projeto, mas nunca tem apoio. Nós estamos em um país onde não há papas, não há garantias, não há representantes, têm hábito de pedir para começar a fazer a cabeça ou fazer para nós. Mas a gente está falando, não há bom, eu tenho que estar pronto para a oportunidade de surgir para eu poder pegar eles. O que é que eu penso em fazer? Qualquer projeto que eu tenho? Qualquer... Qualquer... Coisas que eu vou me realizar, que eu vou saber como... Eu vou poder conhecer o que eu tenho, que eu vou conhecer onde eu estou, que eu vou conhecer no bairro, que eu vou conhecer nas redes sociais, que eu vou conhecer no momento, eu vou conhecer no material, que eu vou conhecer no material, que eu sou conhecimento para você fazer. Depois de acordar, eu vou conhecer gente que eu estou disposto a apoiar. Eu vou conhecer, porque eu tenho certeza dela, porque eu sempre vivo desse caso. Bom dia, Jonathan. Ah, tenho a mesma coisa, vejo, bom dia. Vai, vai. Vai, vai. Então, isso mesmo, você tem que estar preparado. tem que estar preparado agora com a oportunidade de surgir para eu poder pegar a mim podia falar, não, eu comecei a fazer vídeo manca a ter câmera profissional manca a ter telefone de boa qualidade manca a ter um estudo de gravação própria manca a ter um editor de vídeos manca a ter tudo manca a ter um designer para marketing mas, eu falei, não, na punça o que que eu tenho? na punça que fica muito fascinado e não é tudo o que é que eu consigo durante dois anos se alguém me falava, miss, durante dois anos eu não consigo realizar mangas e vídeos eu não tenho mais de 100 vídeos na rede social eu não consigo ter todos esses seguidores eu não consigo criar todos esses conteúdos programas, rádio, emissões eu não falava, não mas nunca podia ir para para ter plano global visão global de tudo quando eu puder começar a hora que o discípulo está pronto o mestre está acabando para aparecer a hora que o bumbu está pronto a oportunidade está acabando para aparecer está preparado para se tem alguma formação como eu fiz, vai fácil talvez o bumbu não acabe fácil ainda tem alguém ainda tem uma organização ainda tem uma empresa que não precisa de bom naquela área se eu tenho alguma ação que eu vou me distribuir na minha comunidade conheça fácil que aquilo é um bocado mesmo se é pequeno conheça depois a gente está falando o universo está cuidando do resto então, as pessoas que não têm para falar o arroz lá não estão de cama faça o que tem que fazer para a minha vida para a minha família pensa que eu quero que você tenha e para o meio para que você tenha plena certeza que ela não garantiu de como há oportunidades na vida e aí o